Nipestais entre ele é mó piranha Vem com o DJ e o Wizard dele é mó piranha Ele te mata, saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 saca Assim não tem preocupação Dentro do bailão, você vai pra metê-te Soca, 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 soca na luz Soca, 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 soca na luz Soca, 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 socaia Sucka, 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 sucka